Você que quer um apartamento barato, com super lazer, na região de Guarulhos, tem que vir rapidinho conhecer o Residencial Nova América. É isso mesmo, o Residencial Nova América tá aqui em Guarulhos, com fácil acesso e infraestrutura no bairro, com padarias, açougos, escolas, tudo que você precisa pra ter a vida prática, tá? E o projeto é de apartamentos de dois dormitórios, uma vaga privativa, sala de sala e jantar, banheiro, cozinha e área de serviço. E o lazer, gente, com previsão de tudo pra sua família realmente curtir cada momentinho de lazer. Duas quadras poliesportivas, churrasqueiras com quiosque, piscinas adulto e infantil, salão de festas, playground. O projeto tem uma área verde fantástica, eles realmente estão caprichando nos detalhes. E olha, segurança com portaria 24 horas e vagas pra visitantes, tá? Eu falei no começo que era barato e é muito mais barato que você imagina. Durante a construção, mensais a partir de R$ 298. O preço total do apartamento de dois dormitórios com super lazer é um clube, gente. É de R$ 39.900. Não dá pra perder tempo, até porque é 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. É uma tranquilidade, você vai ter até 300 meses pra pagar. Já viu que loucura? Você sabe que a Caixa dá uma super garantia, muita tranquilidade pro cliente. E é exatamente isso que vai acontecer aqui com escritura definitiva no ato da compra, seguro de desemprego, seguro de vida. Venha conhecer. Eles estão te esperando, a entrega é em 12 meses, a prevista pra 12 meses após a assinatura com a Caixa Econômica Federal, tá? E o endereço é Rua Francisco de Paula Pereira Pacheco, travessa da Avenida Silvestre Pires de Freitas, a 800 metros da Praça, 8 de dezembro. Plantão de vendas é no local das 9h às 19h, todos os dias, inclusive feriado. Qualquer dúvida, 6402-4633, Residencial Nova América. Qualquer dúvida, 6402-4633, Residencial Nova América.